Sejam muito bem-vindos ao Cidade Brasil. Eu sou Silvia Geógia e hoje estamos aqui no Arraial Fest 2015 para mostrar como os brasileiros ainda mantêm viva todas as nossas tradições. Fiquem ligados no Cidade Brasil que começa agora! A comunidade brasileira ainda mantém viva as suas raízes. E isso é o que podemos ver aqui, hoje na sexta edição do Arraial Fest em Montreal. E aqui no Arraial Fest contamos com a presença da Embaixadora Maria Elisa do Consulado Geral do Brasil. Embaixadora, o que a senhora está achando dessa festa? Eu acho uma beleza poder participar, junto com os brasileiros do Montreal, dessa festa de resgate das nossas raízes, das nossas mais bonitas tradições populares. Com certeza isso é super importante quando a gente faz a imigração, né? É manter as nossas raízes, mesmo estando tão longe. Exatamente, porque são essas suas raízes que sempre vão dar a sua identidade mais profunda. Perfeito, muito obrigada Embaixadora! Vamos sim! Acho que não tem uma das pessoas melhores para falar sobre o Arraial Fest como Letícia. Letícia que é uma das animadoras aqui, não é Letícia? Sim, sim, animadora. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, né? A parte cultural, folclórica. Eu adoro a cultura brasileira, folclore em particular. E essa é uma oportunidade que eu amito a minha idade todo ano, viver isso, que é uma coisa que eu amo, de paixão. E você já está aqui nas cinco edições anteriores, no caso a sexta agora? Sim, eu participei, mas realmente organizando, essa é a minha terceira vez. Que coisa boa! E como é que você sente a aceitação do público? Cada ano aumenta? Como é que está isso? Sim, o público aumenta, a festa evolui, né? Cada ano evolui. Até o meu trabalho mesmo começou tímido e agora a gente já está com o grupo que vem, a gente se reuniu e tal. Então, é lógico que o interesse está aumentando, né? O pessoal daqui de Montreal, os quebequenses, vem e estão interessados cada vez mais na nossa cultura. Então, quer dizer que hoje a gente não tem só brasileiros aqui? Não, não. E a ideia é exatamente essa. A gente integrar o pessoal daqui, que não fala nem português, às vezes, nessa festa que é a nossa sanjanda, a nossa maneira, né? Que coisa boa! Então, a gente está tendo um aumento da aceitação até mesmo da comunidade quebecoá. Exato! Eu não falaria nem aceitação, porque o Brasil é muito bem-vindo a qualquer lugar do mundo. Mas o nível de compreensão, né? Eles perguntam, por que vocês estão vestidos assim? Por que das pintinhas? Então, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de explicar, né? O nosso São João. É, acho que a melhor forma de explicar é realmente estando dentro. E eu estou vendo que muitos aqui gostam disso. Já começam até a aprender a dançar o forró também. Exato! Essa festa aqui é uma imersão na nossa cultura, numa parte da nossa cultura que é nacional, né? Porque a festa junina não é só no Nordeste. Então, eu acho que é maravilhoso, é maravilhoso. Ok. Muito obrigada, Letícia. E vamos continuar farrozando. De nada. Vamos lá que tem mais. A festa está só começando. E hoje aqui também temos a presença do pessoal da Caixa Portuguesa, representada pelo Sérgio. Sérgio, vamos aproveitar aqui esse espaço e fala para a gente as ações da Caixa Portuguesa. A Caixa tenta participar o máximo possível com as comunidades lusófonas de Montreal, entre as outras, a comunidade brasileira. Então, para nós é um prazer estar aqui hoje presentes e poder patrocinar o evento um bocadinho com vocês e participar, não é? Ok. Mas, mesmo você sendo brasileiro, o que é que você está achando dessa festa hoje? É incrível. Isto é incrível, sério. A festa é bem animada, é jovem, é rica de música, cultura. Adoro, adoro. Que bom. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado a você. Aqui no Arraial Fest nós temos participantes assíduos, que já vem acompanhando desde as 5 edições anteriores. Mas também temos aqui participantes pela primeira vez, como essa carioca. Júlia, diz pra gente, o que é que você está achando da festa? Eu estou achando maravilhosa, um espetáculo, me sentindo um do São João mesmo. Que coisa boa. E você tem saudade de alguma coisa? Tem alguma coisa que te faz lembrar do São João, talvez, não sei, do Rio? É. O São João do Rio é um pouquinho menos típico, apesar de que agora tem mais. Mas você vê, essa coisa da pamonha, a comida está maravilhosa, bem típica. As bandeirinhas, a música, fantástica. Vocês estão de parabéns, gostei muito. Obrigada. E tem alguma coisa aqui que fez você matar um pouco dessa saudade? A pamonha, muita saudade da infância. Ah, que gostoso, né? Então, pelo jeito, a pamonha não é só uma paixão nordestina, é uma paixão também dos cariocas, não é mesmo? Paixão, lógico. É uma coisa incrível. Todo o Nordeste, hoje em dia, ele também vive no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou muito internacionalizado em relação ao Brasil, né? Que ótimo. Muito obrigada, Julia. Obrigada a você e, por favor, continuem com essa Blinda Festa. E aqui também encontramos comidas típicas. A gente está aqui com a Gabriela, que é de São Paulo. Gabriela, diz para a gente, deu para matar um pouquinho a saudade e a vontade da comida brasileira? Deu, claro que sim, porque aqui tem muita música típica e tem toda a vibe em português. Eu acho muito bom. E eu trouxe a minha amiga do Quebec para ela experimentar um pouco a cultura do Brasil, as comidas típicas, a música e é isso mesmo. Que coisa boa. E teve alguma coisa assim específica que deu para tu matar o saudade? Alguma coisa que tu estava sentindo falta? A coxinha. Era a coxinha e a música também, né? Porque faz muito tempo que eu não ouvia a música. Mas é a coxinha, é a coxinha. E assim, o São João de São Paulo não é tão tradicional, tão forte como o do Nordeste. Mas tu pode dizer que encontrou alguma coisa aqui do São João, de São Paulo? Sim, claro. Porque aqui você vê que mais ou menos todo mundo é meio que do Nordeste, você vê. Mas aqui é também, todo mundo é bem de São João mesmo. Ah, que coisa boa. E a gente pode ver que ela é uma das jovens aqui que também curte isso. Então, muito obrigada. De nada, imagina. E olha só quem a gente encontra aqui no meio dos convidados, César Reza. César, teu ritmo é um pouquinho diferente desse, não é? É um pouquinho, apesar de eu gostar muito de forró, das nossas raízes do Brasil. E sempre estar ouvindo para buscar referência. Mas o meu estilo é um pouco mais voltado para o pop eletrônico. Mas eu sempre ouço e eu sempre curto essa coisa de raiz. A festa junina eu sempre curti no Brasil também. E é bacana estar aqui prestigiando. Parabéns aí para a Milton, para vocês da equipe. Todo o trabalho de vocês é maravilhoso. Se não são vocês assim, a puxar nossa cultura aqui forte. É muito bacana esse trabalho aí. Que bom. E é bom destacar sempre essa importância de estar sempre trazendo a cultura para quem está fora. Acho que de alguma forma você concorda, talvez, que seja uma forma de matar a saudade, não? Com certeza. Porque a gente que está aqui, a gente sente muita saudade de tudo que acontecia no Brasil. E é muito bacana estar tendo isso, estar trazendo o pessoal e juntar todo mundo e reviver isso que a gente, né? Ajuda na adaptação, ajuda a viver aqui. Nós que somos imigrantes e o pessoal que está morando aqui. Então é bem bacana. Eu agradeço aí a vocês, a equipe que está trazendo isso aí para a gente. A gente que agradece. Muito obrigada, César. Obrigado a vocês. Obrigado aí, a pessoa da DCTV. Um abraço a todos. E aqui a gente também tem frequentadores assíduos do Arraial Fest, como o Roca. Eu sou frequento isso aqui desde que começou. Aprecio muito, mesmo quando eu fundei a Associação Brasileira de Montreal, há 30 anos atrás. Meu primeiro sonho foi fazer uma festa junina. E fiz com quadrilha, praticando quadrilha e tudo mais. E sou da Bahia, vivi com quadrilha, vivi com essa festa junina. E não tem coisa melhor do que passar essa cultura e mostrar que os portugueses, quando trouxeram a quadrilha para o Brasil, trouxeram da França essa quadrilha e passou para a nossa cultura e virou uma cultura popular. O povo viu a coroa portuguesa dançando quadrilha e adaptaram. E hoje nós temos aqui no Quebec essa cultura que nós também partajamos ou vivemos tanto quanto os quebecoais. Entende? E adoro, venho a cada vez e cada vez que venho gosto mais. Que coisa boa. E você sente assim que o Arraial Fest está sendo bem representado, está representando bem todo o Brasil? Eu acho, primeiramente porque está tocando música tanto do Nordeste como do Sul do Brasil. Nós estamos aqui com presença dos portugueses, dos brasileiros, dos franceses, dos canadenses e ingleses. Todos estão presentes e isso é maravilhoso porque mostra que o Brasil é mais do que samba. O Brasil também tem uma cultura muito especial, que é esse forró, essa música nordestina, essa cultura popular que é a quadrilha. E agora estamos com a Júlia Pessoa, que já já vai subir no palco. Júlia, conta pra gente o que você preparou aí para o pessoal do Arraial Fest 2015. Olha, acho que minha terceira, não, quarta participação no festival, não podia faltar, né? Arraial Fest, presença garantida. A gente, bom, eu me encontrei com a Flávia e a gente pegou só algumas músicas, que o show realmente hoje é dela, maravilhosa. A gente vai fazer uns duetos, assim, bem tradicional, né? Um forró, um forró de Pernambuco mesmo, né? E estou muito animada, porque é a primeira vez que a gente vai trabalhar junto no palco, então tenho certeza que vai ser inesquecível. E agora, a Júlia, que está fazendo carreira solo, não é isso, Júlia? Olha, eu tenho carreira solo, né? Eu tenho alguns projetos em paralelo e eu pretendo... Por enquanto, eu estou dando mais um tempo, assim, mas eu pretendo voltar com todo o gás no ano que vem, estou preparando alguma coisa. Eu tenho surpresa vindo por aí, não sei se você está sabendo, né? Surpreso, surpreso. Eu realmente não sei de nada, mas a gente vai estar aguardando essas novidades. Ok, querida, obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, Júlia. E olha só o que a gente encontra aqui, uma quebecoá, filha de uma maranhense que já tem a paixão pela cultura brasileira, não é isso, Liz? Lógico, eu aprendi a falar português, fui viajando com minha mãe, depois aqui em Montreal encontrei vários brasileiros. Aprendi a tocar música brasileira também, batucada, e dançando no forró, na forrozeira Montreal. E agora está passando a cultura para a pequena Jade. Isso, essa menina dançou desde pequenininha, dentro da barriga, né? Que coisa... E agora curte as pés com a mãe. Nossa, é muito bom para a gente saber que além dos brasileiros estarem mantendo a cultura, ainda está passando a cultura para outras pessoas. É muito importante, né? Porque a cultura da minha mãe é alguma coisa maravilhosa. Então, tem que passar para outra geração. Que bom, muito obrigada, Liz. Obrigada a vocês. E continue brilhantando ainda mais a nossa cultura. Obrigada. Obrigada. Um, dois, três! Um, dois, três! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto